Essa é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. O que acontece aqui tem impacto no planeta inteiro. Muda o clima e pode também mudar o futuro da humanidade. Nos últimos anos, ela vem sofrendo. O desmatamento e as queimadas têm crescido ano a ano. Recorde atrás de recorde. A política ambiental do governo não tem como ser avaliada porque ela não existe. Você tem, na verdade, uma política de destruição. O que a gente vê sendo apresentado pelo governo é exatamente o que o ministro do meio ambiente falou naquela reunião, passar boi, passar boiada, que na expressão brasileira significa você enfraquecer, você dar de presente essa situação da desregulamentação ambiental. O que nós temos são, portanto, uma série de ações do governo para enfraquecer a proteção ao meio ambiente no Brasil. O resultado disso que o governo faz, a gente está vendo agora com números de desmatamento, de queimadas e crimes ambientais crescendo assustadoramente no país. Uma das regiões mais perigosas atualmente é o Vale do Javari, local onde fica a segunda maior terra indígena do país. Nos últimos anos, a região, que fica próximo da fronteira com a Colômbia e com o Peru, tem sido palco de conflitos violentos provocados pelo tráfico internacional de drogas, caça e pescas ilegais. Foi nesse território que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips desapareceram no último domingo. Dom Philips estava fazendo uma reportagem para o jornal The Guardian, no Javari, mostrando exatamente esta realidade de impunidade nesta região. Essa área foi homologada em 2001 como indígena, mas com o enfraquecimento da FUNAI, fundação dedicada à proteção dos índios, essa realidade mudou. Os invasores e as atividades ilegais estão no comando. No primeiro ano de governo Bolsonaro, em 2019, durante uma coletiva de imprensa, Dom Philips questionou o presidente sobre a situação da Amazônia. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos bultos, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera da Madureiras. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. As equipes de buscas correm contra o tempo para encontrar a dupla. Mas cada minuto perdido, as esperanças diminuem. Na quinta, na abertura da Conferência das Américas, em Los Angeles, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso. Nós sabemos que cada dia que passa, essas chances diminuem. Desde o primeiro dia, quando foi dado a ação de alerta, a Marinha entrou em campo. E no dia seguinte, as Forças da Amazônia, os Políticos Federal, tem quase 300 pessoas nessa procura, dois aviões, tricotos, barcos. Para os especialistas, se nada for feito para mudar essa realidade, desaparecimentos como o de dom e até mesmo assassinatos podem virar frequentes na região amazônica. Existe em todos nós uma preocupação muito grande com a Amazônia. A Amazônia é muito importante para a manutenção de clima no planeta. A Amazônia é o lugar mais biodiverso do mundo. Se você quiser encontrar vida, vida em abundância, está lá na Amazônia. Esse é um lugar que tem que ser preservado para o bem de todos.